Boa tarde, boa tarde pessoal. Estamos aqui em São Paulo hoje, aqui no nosso escritório no Butantan, conversando aqui com muita gente, recebendo muita gente e a gente teve hoje uma excelente notícia, né? Que foi a vitória, a aprovação da lei do Vale Gás. Foi sancionada pelo presidente da república, o Bolsonaro, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que o Bolsonaro sancionou esse projeto de lei? Ora, porque a situação do povo é calamitosa. O governo do Temer começou com essa história de aumentar os combustíveis, o gás, a gasolina, o óleo diesel, de acordo com os preços internacionais. Isso deu naquela época aquela crise que levou a greve dos caminhoneiros. Dez dias no Brasil parado, em 2018. Bom, aí teve a vitória do Bolsonaro, os caminhoneiros maneiraram um pouco e agora o aumento de preços é duas, três vezes por mês, por mês. Então os preços estão chegando a níveis absurdos, né? Gasolina R$ 7,00, nós estamos vendo o gás em R$ 100,00, R$ 110,00, R$ 120,00. Então isso está tornando impossível a vida das pessoas. Vocês podem observar, até quem é motorista de aplicativo, está parando de trabalhar porque não está conseguindo sobreviver, não está conseguindo trabalhar. E a gente está vendo também que as donas de casa, o pessoal não consegue comprar gás. O que está acontecendo? Muita gente cozinhando com madeira, cata madeira na rua, faz um fogãozinho a lenha, muita gente usando álcool para fazer a sua cozinha. Então isso é um absurdo. Então nós apresentamos, em outubro, um projeto de lei para diminuir, né? Para reduzir esse sofrimento do povo brasileiro, principalmente o povo que mais precisa, né? E com isso nós apresentamos o projeto. O relator, o Arthur Lira, presidente da Câmara, designou o Áureo Cristino, né? Que fez um relatório muito bom, conversamos muito, o relatório foi feito de acordo com aquilo que eu pensava também, ele aprimorou o meu texto e nós conseguimos aprovar na Câmara por unanimidade. Foi para o Senado, o Senado fez uma modificação que foi boa e a gente conseguiu também a aprovação no Senado por unanimidade. Então, o que aconteceu? Chegou lá na mesa do Bolsonaro, projeto aprovado na Câmara, no Senado, por unanimidade. E ele percebeu que se ele vetasse, ele ia se queimar com o povo, né? Ele já está muito queimado porque a situação do povo brasileiro, com 15 milhões de desempregados e inflação de mais de 10%, a Getúlio Vargas calculou que a inflação na mesa, ou seja, aqueles produtos que a gente compra para comer, já chegou em 30%. Então, imagina só, com tudo isso acontecendo, ele veta um projeto que garante um subsídio de 50% no gás para as famílias de baixa renda. Ia ser um desgaste ainda maior. Então, o que ele fez? Sancionou o projeto e agora a bola volta para a Câmara e para o Senado, para o Congresso Federal, porque nós temos que aprovar o orçamento do ano que vem. E no orçamento do ano que vem, nós temos que colocar os recursos para custear o Vale Gás. Então, ele, ao mesmo tempo em que ele não se opôs à opinião pública, à opinião da Câmara e do Senado, ele, de fato, devolveu a bola para o Congresso discutir como é que isso vai entrar no orçamento do ano que vem. Mas é fato, vai ter que entrar. Vai ter que ter Vale Gás o ano que vem. O auxílio Gás, o nome que você queira dar. E nós fizemos um cálculo, potencialmente, o número de famílias beneficiadas gira em torno de 21 milhões de famílias. E esses 21 milhões de famílias precisam, são famílias que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e têm uma renda familiar per capita menor do que meio salário mínimo. Muita gente pergunta, como é que calcula essa renda familiar per capita? Na verdade, você tem que somar o rendimento de todos os membros da família, daqueles que trabalham, evidentemente, e dividir pelo número de pessoas que moram na casa. E aí, inclui os idosos, inclui as crianças, os jovens, mesmo que eles não trabalhem. Então, essa divisão é a renda familiar per capita. Então, toda família que tiver essa renda menor do que meio salário mínimo, tem direito ao Vale Gás. E toda família que tiver alguém na família que receba o BPC, Benefício de Prestação Continuada, também vai ter o direito. Ou seja, isso dá aproximadamente 21 milhões de famílias no Brasil. E, lógico, todas essas famílias têm que se inscrever no Cadmúnico e têm que apresentar o comprovante do BPC. Essas famílias vão ter direito a receber esse auxílio. Também muita gente pergunta, mas da onde vai sair o dinheiro? Bom, o dinheiro para custear o auxílio gás, ou Vale Gás, vai sair exatamente das receitas do governo que o governo tem com o aumento de preço do petróleo e dos combustíveis. Então, por exemplo, os royalties do petróleo aumentaram barbaramente. O governo está arrecadando mais. CID, que é uma contribuição sobre os combustíveis. O governo está arrecadando mais. Lucros da Petrobras que ficam com o governo. O governo está arrecadando mais. Bônus de assinatura, que é uma parcela que as empresas petrolíferas pagam para o governo quando participam de um leilão de petróleo. Também está aumentando. Então, dessas fontes de receita, é que vai sair dinheiro para pagar o Vale Gás. Então, minha gente, dinheiro tem. Agora, o Congresso vai ter que pôr no orçamento e o Bolsonaro vai ter que sacramentar, sancionando o orçamento. Com isso, nós vamos poder beneficiar esses milhões de famílias brasileiras que estão com grande dificuldade para comprar um botijão de gás para poder fazer a sua comida. Tem gente que compra menos comida para comprar um botijão. Tem gente que cozinha com madeira. Tem gente que cozinha com álcool. Então, isso não pode continuar. Logicamente, se nós ganharmos a eleição com Lula presidente a partir de 2023, nós vamos mudar essa política de preços da Petrobras. Não pode ser assim. A Petrobras é uma empresa pública, é uma empresa do governo e ela existe exatamente para garantir combustíveis para todo mundo e, ao mesmo tempo, por um preço o menor possível. A Petrobras tem que dar lucro? Lógico que tem que dar lucro. Porém, o lucro não pode ser extraordinário como está sendo hoje. No primeiro trimestre, a Petrobras deu um lucro de 32 bilhões, aliás, de 42 bilhões de reais. No segundo trimestre, 32 bilhões. É muito dinheiro. E por que ela dá esse lucro? Porque a produção de petróleo do pré-sal é muito barata, certo? O custo de produção é barato. E o preço internacional está lá em cima, somado que o dólar aumentou muito. Então, o que acontece? Nós podemos ter um combustível mais barato no Brasil. Gasolina é mais barata, certo? Gás de cozinha é mais barato, óleo diesel é mais barato. Inclusive, os impostos estaduais, nós já votamos na Câmara um projeto para congelar o valor do imposto. Então, isso também nós votamos na Câmara e agora estamos esperando o Senado votar. Até agora não votou. Então, a luta nossa é grande. Nós podemos beneficiar milhões de pessoas. Vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando para que se torne realidade esse direito do povo brasileiro. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos à luta e vamos à vitória! Tchau! 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 Tchau!